Olá, você já sabe que pode contar comigo para deixar suas finanças em dia. E agora eu tenho uma novidade. A Febraban e o Sebrae se uniram para ajudar você, empreendedor, a deixar seu negócio em dia. É o lado financeiro e o lado da gestão do seu negócio em boas mãos. Agora eu vou contar uma historinha para você entender melhor como a gente pode lhe ajudar. Esse empresário tem uma oficina mecânica e tem também um problemão. Explico. Mesmo sendo um dos mais cotados do mercado, cheio de clientes satisfeitos, ele está cheio de problemas financeiros. Não consegue pagar todas as dívidas ao mesmo tempo. Aprendi com um consultor do Sebrae que todo negócio tem dívidas. O segredo é organizar os pagamentos, negociar os prazos, casar o recebimento dos clientes com o pagamento de despesas da empresa. Se ainda assim for necessário pegar dinheiro emprestado no banco ou antecipar os recebíveis de cartão, é importante comparar o custo efetivo total desta operação. Verificar se a empresa pode arcar com mais esta despesa e escolher a melhor opção de crédito para o seu negócio. Usando o app Meu Negócio em Dia, ele controla melhor suas contas e só tem a ganhar. Organizando seu fluxo de caixa, controlando os prazos de pagamento das despesas e recebimento dos clientes, ele consegue saber quanto de dinheiro precisa para manter sua empresa funcionando. Desta forma, ele consegue usar melhor os seus recursos financeiros. Ele aprendeu a importância de comparar o custo efetivo total das operações de crédito. Descobriu que a calculadora do empresário é uma ótima ferramenta. Agora, ele consegue comparar as taxas de juros e saber qual recurso é mais adequado à necessidade da sua empresa. E claro, ele continua controlando as finanças da empresa no app Meu Negócio em Dia.